Música Saudações leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um Yeli Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso Yeli Flash começa com dois textos do mesmo autor, nosso estimado professor Alex Pipkin, que começou a contribuir com o nosso blog do Instituto Liberal a partir deste ano de 2020. O seu primeiro texto, A Necessária Transformação do Paradigma de Negócios da Universidade. Esse texto é uma crítica à abordagem que é feita do mundo dos negócios, do mundo empresarial, do mundo do mercado, que em última instância é para onde os estudantes estão se preparando no estudo formal, dentro das universidades. Ele não despreza no seu texto a necessária dimensão das humanidades, da formação intelectual por si só humanista do universitário, que é característica inerente do ambiente das universidades, mas ele defende que é necessário haver uma abordagem mais séria, mais respeitosa e mais produtiva do mundo do mercado também na ambiência universitária. O segundo texto do Pipkin é mais intrépido, mais virulento, mais atrevido, porque ele está indignado com o evento que aconteceu no último dia 30 de janeiro, no Sindicato dos Químicos de São Paulo. O evento Judias e Judeus com Lula. E aí o Pipkin faz o seu título, Judaísmo Vermelho, Igualdade e Condenação de Hipócritas. Basicamente o texto ataca a ideia de que haveria algum tipo de unanimidade na comunidade judaica, no sentido de apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, de apoiar o PT, esta córgia que desgraçou o nosso país e que atentou de maneira tão severa contra as nossas liberdades. Ele defende que o Lula é um crítico ferrenho de Israel, Lula sempre foi aliado dos principais ditadores islâmicos, e portanto o judeu que apoia Lula está no mínimo lelé da cuca. Logo, não se pode estender esse apoio desses destrambelhados, que é como ele os define no seu artigo basicamente, com o apoio generalizado da comunidade judaica à Lula e ao que o PT representa. Porque as esquerdas representadas pelo PT são, ao contrário, anti-Israel e, portanto, na concepção do Pipkin, anti-judaicas. Mudando completamente de assunto, nós temos uma análise econômica do João Luiz Mauade sobre a dinâmica dos preços dos combustíveis. O que você precisa saber sobre o preço dos combustíveis? Esse artigo foi motivado por um comentário que o presidente Jair Bolsonaro fez desafiando os governadores dos estados a zerarem os seus impostos, os seus ICMS, para que ele também pudesse, em consequência, zerar os impostos por si mesmo. Foi um desafio que gerou polêmica, muita gente criticou a resposta de alguns liberais que disseram que não era possível zerar os impostos, dizendo, ah, vocês são liberais e estão sendo a favor de manter os impostos. Que liberal é esse? Vocês são os hipócritos, aceitam o desafio do presidente. E outros já dizendo, olha, o presidente, no mundo ideal, seria possível atender ao desafio do presidente. Mas a realidade impõe que os governos dos estados não sejam, nesse momento, capazes de simplesmente zerar o imposto na canetada. Então surgiram essas opiniões, o desafio do Bolsonaro polarizou nas redes sociais os liberais, a gente viu isso na nossa própria página, nas nossas próprias redes sociais, os comentários divergindo a respeito desse assunto. O ponto de vista do Mauade é de que o peso dos impostos sobre combustíveis para a União, ou seja, para o governo federal, é de mais ou menos 1%, enquanto para os estados, que Bolsonaro desafiou, é em média de 20%. Seria demagógico simplesmente cancelar impostos na canetada, usando do arbítrio, sem cortar os gastos correspondentes. E para os estados, dada a dimensão desses impostos na sua receita, há uma dificuldade maior para essa prática, para essa atitude de zerar esses impostos do que para a União. Então, é preciso lembrar, e é esse basicamente o ponto que a gente pode extrair do texto do Mauade, que existem os nossos ideais e existe o mundo real, e é preciso estabelecer um diálogo entre essas duas coisas. É óbvio que todo mundo quer diminuir, cortar impostos. Assim como o governo Bolsonaro quer privatizar empresas, quer fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, mas as coisas precisam andar no seu ritmo. Não há milagres, não há mágica, a não ser que nós queiramos ser ditadores. Outra declaração que também gerou polêmica, mas essa do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, foi a de que funcionários públicos acabam se tornando parasitas no sistema político, econômico, administrativo brasileiro. Sobre essa declaração do Paulo Guedes, vem o artigo do Paulo Roberto Telequer, Guedes e o Funcionalismo Parasita. O autor basicamente defende o Guedes, que acabou pedindo desculpas, dizendo que errou ao ser generalista demais na sua declaração. Mas o fato, e o Paulo tem razão em defender esse ponto, o fato é que setores do Funcionalismo Público acabam efetivamente se tornando parasitas, não tanto em função das pessoas em si, mas em função da estrutura e da maneira por que ela funciona. cargos com elementos enormes de privilégio, de benesses, de garantias, salários altíssimos, maiores do que da própria iniciativa privada, onde existe risco inerente e no Funcionalismo Público não há, há a famosa estabilidade. Então, esse tipo de dinâmica, esse tipo de privilégio, esse tipo de salário, esse tipo de realidade que nós encontramos na máquina pública brasileira, faz das pessoas que se beneficiam dessa estrutura parasitas da sociedade. É uma descrição objetiva dos fatos e não um insulto. E é isto que precisa ser modificado, atacado e repensado pela reforma administrativa defendida pelo Ministério da Economia. Esse é o ponto do Paulo Guedes, é o ponto do Paulo Roberto também. Ainda sobre privilégios, o artigo do Júlio César Cardoso, os gastos absurdos dos políticos brasileiros. Ele pega o exemplo do senador petista por Pernambuco, Humberto Costa, que gastou em 2019, com despesas do mandato, nada mais, nada menos que 607,4 mil reais. E aí, o Júlio César Cardoso se pergunta, o que o senador Humberto Costa fez de tão útil, de tão essencial, que precisou gastar mais de 600 mil reais da verba pública, da verba extraída com os impostos que pesam sobre a sociedade, para justificar esse nível de despesa? É o que ele aponta como sendo os maus tratos de políticos mequetrefes ao Brasil, pagando à sociedade brasileira um preço altíssimo para o Brasil não ter feito ainda uma reforma política muito ampla e muito séria, que afete também o poder legislativo. Tudo isso vem da mentalidade estatizante e patrimonialista que nós, brasileiros, herdamos, que faz parte da nossa cultura política, da cultura da nossa máquina pública, e ela já existia, naturalmente, aos tempos da aurora da nova república, esse período que nós vivemos hoje, cujo primeiro governo, efetivamente, com a morte do presidente eleito por voto indireto, Tancreiro Neves, foi o governo Sarney. E o gancho do governo Sarney é o norte do meu artigo Sarney é o novo presidente da Argentina. Bom, evidentemente, isso é uma alegoria, não é uma afirmação objetiva. É óbvio que José Sarney, hoje, com seus 89 anos, não é o novo presidente da Argentina, literalmente. Mas o que aconteceu? O presidente eleito da Argentina, hoje já presidente em exercício, Alberto Fernandes, que é um filhote do peronismo, do kirchnerismo, anunciou aí suas políticas econômicas, todas elas de natureza intervencionista, de natureza estatizante, inspiradas ali no populismo peronista tradicional. Rompendo com qualquer tentativa de reforma liberal que foi aventada pelo seu antecessor, Maurício Macri, que fracassou nesse intento e acabou cedendo demais a ponto de até elogiar e implementar política de controle de preços. O Alberto Fernandes não apenas quer continuar fazendo controle de preços, como ele vai implementar uma capacitação de idosos para fiscalizar o cumprimento dos preços tabelados. Alguém mais velho do que eu, diga-se de passagem, se lembrou de alguma coisa? A tabela da Sunab, a tabela do senhor José Sarney, a tabela dos fiscais do Sarney. Aquela gente que com orgulho patriótico de estar cumprindo o seu dever em nome da pátria ia para as lojas denunciar os comerciantes que estivessem cobrando um preço diferente daquele que está estipulado pelo Deus-governo. O que nós sabemos da boa literatura liberal, e Alberto Fernandes pode saber, assistindo no YouTube aos vídeos dos telejornais brasileiros da época, mostrando o que acontecia, sabendo o resultado, ele não precisa nem ler livros, nem artigos de economistas liberais, nem o meu artigo, basta ele ver os vídeos da época, o fracasso do plano cruzado, o fracasso do controle de preços dos fiscais do Sarney para entender o vespeiro em que ele está se metendo, o populismo demagógico em que ele está embarcando. Isso, nós sabemos, distorce as informações na sociedade dispersas, que Hayek afirmou muito bem, o grande economista Hayek, que não é possível controlar essa informação de forma centralizada, pervertendo a dinâmica dos preços e levando a bancarrota. Um caminho que não tem como dar em outra coisa, infelizmente para os nossos irmãos argentinos. Finalizamos com uma nota sobre o assunto que dominou as redes sociais. O absurdo e fantasioso filme de Petra Costa, Democracia em Vertigem, sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É, mais uma vez, esse filme aparecendo aqui no nosso Yeli Flash. É um artigo do Roberto Rachevski, Democracia em Vertigem, as fantasias de uma filha de Marx com a Coca-Cola. Esse título do Rachevski lembra a frase de outro Roberto, o Roberto Campos, que disse que os nossos artistas e intelectuais socialistas, e cineastas socialistas, como é o caso da senhora Petra Costa, adoram defender a justiça social, defender o socialismo, a evolução de esquerda, enquanto gozam das benesses do capitalismo, da moeda forte, das suas viagens deliciosas para Paris ou até Hollywood, como é o caso agora, a tentativa dela de ganhar a Ocha, que felizmente não ganhou, mas a divulgação já foi feita, a venda dessa imagem falsa da história do Brasil já foi feita, dessa ofensa aos brasileiros que lutaram contra esse desgoverno petista, já foi feita. No entanto, gostam de gozar dessas benesses, enquanto defendem uma ideologia que contraria o sistema econômico, que embasa a possibilidade de desfrutarem dessas benesses. Nesse sentido, o Roberto Campos dizia que os nossos intelectuais e artistas de esquerda são filhotes de uma transadúltera entre Karl Marx e a Coca-Cola. É exatamente isso que o Rachevski reproduz no seu artigo. Esse foi o nosso Yale Fest de hoje, eu espero que vocês gostem dos nossos artigos, semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto